Se inscreva no canal Valdelício Garcia Valdelício Garcia Passar em um companheiro Porque na sua velha Você vai mais resolver Você vai ser para sempre Na vida do meu mensageiro Você vai mais resolver Você vai mais resolver Missão das entidades Galopeira, galopeira Eu também pedaça Foi do baile de ascensão Capital do Paraguai São guias, Paraguai Os aniversos de lá Bailar E são graças que dá Batapos a cantar Galopeira, galopeira Eu também pedaça Galopeira, galopeira Nunca mais esquecerei Galopeira 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 A outra Traibão Eu já abracei outro corpo pensando no ser Também já beijei outra boca lembrando a sua Desistar a compensar que você desvende Eu saio em busca de outros amores na rua Mas outros amores não mudam a realidade Só me faz lembrar o passado que a gente viveu Em meu parto eu grito sua mão com tanta saudade Amor, não estou bom sem vindo aguentar sua vez Meu coração não aceita amor diferente Somente o calor do seu corpo me satisfaz Vem, amor, me faça feliz novamente E deixem você salvar pesada demais Amor, não estou bom sem vindo aguentar sua Realidade Só me faz lembrar o passado que a gente viveu Em meu parto eu grito sua mão com tanta saudade Amor, não estou bom sem vindo aguentar sua vez Amor, não estou bom sem vindo aguentar sua Meu coração não aceita amor diferente Somente o carinho do seu corpo me satisfaz Vem, amor, me faça feliz novamente Amor, não estou bom sem vindo aguentar sua mão com tanta saudade Amor, não estou bom sem vindo aguentar sua mão com tanta saudade Amor, não estou bom sem vindo aguentar sua mão com tanta saudade Amor, não estou bom sem vindo aguentar sua mão com tanta saudade Amor, não estou bom sem vindo aguentar sua mão com tanta saudade Amor, não estou bom sem vindo aguentar sua mão com tanta saudade Amor, não estou bom sem vindo aguentar sua mão com tanta saudade Deixa laranja no jante, tico-tico Bela, Isabela, no levo, no bico Vai atrás dela pra mim, tico-tico Beba o milhete, não bota o bico Liga pra ela que usa, tico-tico Causou em mim um grande e grande lixo Liga pra ela que usa, tico-tico Causou em mim um grande e grande lixo Bela, Isabela, me deixou Nem me voou, não me voou Mas eu não vou morrer na praia Amanhã mesmo, caí na canção Quer Isabela, no levo, tico-tico Sem seu carinho, sozinho no bico Quer Isabela, no levo, tico-tico Tico-tico, compositor aí O João Eloy Mais uma, mais uma do João Eloy No cerinho dos teclados Essa aqui é nova Tem que ter, tem que ter, tem que ter Grurururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Tem que ter, tem que ter Paçoca do vilão, rasqueado e lambadão Tem que ter, tem que ter, tem que ter Repertor, toloquenóres, vídeo do phantom Tem que ter, tem que ter, tem que ter Demi-papá, tem nei-papá, tem nei-papá A noite inteira Tem que ter, tem que ter Sobe pra cima Tem que ter, tem que ter, tem que ter Tem que ter, tem que ter, tem que ter Oh, sucesso